Olá, hoje sábado 7 de dezembro, meu desejo é que você tenha uma significativa experiência de adoração e congregação neste dia, separado por Deus para encontrarmos os nossos irmãos. Onde quer que você esteja, desfrute desta comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Eu sou o pastor Hélio Carnaçalli e o título para hoje é Precisa-se de Esperançadores. Texto, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. O cristão é um ser de esperança e é impossível para aqueles que seguem a Jesus não serem conhecedores dessa virtude. O mundo precisa de esperança, da mesma forma que precisa de médicos, políticos ou professores. A profissão de esperançador não é categorizada como tal, mas deveria ser, pois um esperançador pode mudar a vida de uma pessoa proporcionando-lhe uma visão adequada da existência. Se você deseja ser um esperançador, é preciso desenvolver algumas habilidades. A primeira delas é viver pessoalmente a esperança. É difícil compartilhar algo que não se tem, muito menos quando se trata de virtudes. É necessário ter claro o horizonte de um cristão, viver cada dia como se já encontrasse diante da eternidade, desfrutar as promessas feitas por Jesus e confiar plenamente nele. Um esperançador também deve aprender a ver o lado positivo de cada pessoa e de cada momento. Ele não somente fala da eternidade como um tempo futuro sem fim, mas também se preocupa em encontrar o melhor de cada pessoa e de cada circunstância no presente. Ver o que há de positivo nos outros não somente melhora você como profissional da esperança, mas também melhora você como ser humano. Estabelecer relações é outra habilidade essencial de um esperançador. As relações são muito mais do que conexões. São comunicação, diálogo, intercâmbio e compromisso, interesse, responsabilidade. Um esperançador nunca impõe nada, mas é extremamente criativo propondo vínculos. Ele não busca o próprio reconhecimento. Mas sim que a pessoa se encontre com o Deus das oportunidades e das promessas. Por fim, um esperançador sempre olha para frente. Não seremos bons esperançadores se ficarmos amarrados às lembranças do passado. O passado deve nos projetar a um presente consciente e a um futuro anelante. Nossa forma de ver a vida pode ajudar os outros a olhar na mesma direção. Como bom cristão e esperançador profissional, você é necessário. E se quiser trabalhar com isso, comece hoje mesmo. Há muitas pessoas que vivem sem esperança do amanhã. E você pode mudar a vida delas apresentando-lhes a maravilhosa certeza do retorno de Jesus. Faça a sua parte como mensageiro da esperança. Você ora comigo? Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos a sermos esperançadores. Pessoas que levem a esperança àqueles que estão desesperados nesse mundo e sem nenhuma esperança. Abençoa-nos, Pai, em nossa experiência de congregar-nos neste dia. Acompanhe-nos e abençoa-nos. Nós te rogamos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Até amanhã.